Vinha de Luz, capítulo 90, de Coração Puro. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. E a quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios do amor que não passam de réstias fugidias, alusirem pelas muralhas dos interesses egoísticos, Porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor, a que se refere o Evangelho, é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Gestos que aparentavam dedicação, convertem-se em atitudes do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro.